O crescimento da população idosa em relação aos demais grupos etários é uma realidade apontada em pesquisas e censos demográficos. Um dos principais desafios diante deste contexto é garantir qualidade de vida para este grupo. Por isso, o Rio Grande do Sul apresentou nesta quinta-feira o diagnóstico da situação da pessoa idosa no Estado. O evento aconteceu no Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Vocês estão dando uma contribuição, não é para hoje, com certeza é para o amanhã, porque o diagnóstico é sempre para mostrar a realidade que está aí. E saber como aplicar uma política ou praticar as ações para atender aquilo que foi diagnosticado. O diagnóstico foi realizado pela Comissão Intersetorial para a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa no Estado. O estudo apresenta múltiplos indicadores, diferentes dimensões da vida das pessoas idosas gaúchas, com o objetivo de contribuir no fortalecimento das ações de defesa e promoção dos direitos humanos. É um trabalho que é fundamental na hora de se pensar políticas públicas, quer dizer, nós pensamos em cima de dados. E a gente sai daquele achismo de, muitas vezes na ânsia de fazer e querer, a gente muitas vezes pode iniciar um processo que não é exatamente aquele que é o mais significativo no atendimento geral. Então, acho que esse diagnóstico é importante. Estamos já com a consulta pública do Plano Decenal. E o Plano Decenal também já diz que o Rio Grande do Sul vai ter um plano para ser executado em 10 anos para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. E aí Legenda por Sônia Ruberti